Olha só, já batemos dois quilômetros e vamos bater agora dois quilômetros e duzentos metros. Pelo jeito eu vou errar nos dois e meio, eu acredito que vai dar uns três quilômetros mesmo. Vamos ver, nós estamos aqui a cinco metros de altura do nível do mar. Olha, nós já temos agora imagens da casa que foi construída aqui em cima, no topo da Ilha da Cocanha, a três quilômetros, seiscentos e cinquenta metros de distância. Pessoal, beleza? Olha só, nós vamos fazer um long range com o DJI FPV. Nós vamos decolar aqui da Praia da Tabatinga, do canto esquerdo da Praia da Tabatinga. A ideia é chegar na Ilha da Cocanha com o drone, tá bom? A Ilha da Cocanha eu acredito que esteja aproximadamente a uns dois quilômetros e meio, três quilômetros daqui, o local onde nós vamos decolar. E nós vamos partir para esse voo aí, você vai acompanhar agora aqui no canal, beleza galera? Nós vamos posicionar o óculos aqui, deixa eu só ver se não tem ninguém por aqui. Tá tudo bem, tranquilo para a gente decolar, mas eu vou decolar no visual aqui, até para evitar qualquer acidente, né gente? Porque é um local público, tem muitas pessoas por aqui. Vamos decolar o drone. Eita, voou até meu óculos aqui, ó. Então vamos lá, olha só galera. Olha, o drone está aqui, vou baixar o gimbal aqui um pouquinho, ó. Vou posicionar o óculos, estou bem aqui sentadinho. A ideia agora é partir em direção à Ilha da Cocanha, tá bom gente? Vocês vão ver que está bem distante daqui, ó. Lá no centro do vídeo é a Ilha da Cocanha. É um local muito bacana onde foi construída uma casa, né? Tem uma casa, olha, essa praia é muito boa gente. Olha só a água dessa praia, muito rasinha, muito clarinha a água. Aquela ilha, gente, tem uma história bem bacana, né? Foi construída uma casa naquela ilha, conhecida como a Casa na Ilha da Cocanha. Tem alguns vídeos de lá, inclusive eu tenho vídeo no canal, nós já fomos até lá também. É uma casa que foi abandonada, né? Lá em cima na ilha. E eu tenho alguns amigos que já foram lá, fizeram imagens daquele local, né? Fizeram, exploraram bem a ilha, né? Marcel Jurado do canal FB Bacano, Valdir, o Ivens, né? O pessoal que estiveram lá, o Christian, no canal Noze Drone também. Eles estiveram lá na ilha e exploraram, né? A pé toda a ilha. Eu já fui lá na ilha com o drone. Há um tempo atrás, partindo da Praia da Cocanha. Hoje, saindo aqui da Praia da Tabatinga, a ideia é chegar com o drone lá na ilha da Cocanha. Olha só, nós já estamos a 1.150 metros. Estamos indo numa velocidade de 53 km por hora em direção à ilha da Cocanha. A ideia é mostrar um pouquinho da casa lá pra vocês, né? Da casa que foi abandonada lá em cima e depois a gente voltar. Vai ser um long range, né? Acredito que nós vamos bater aí uns 3 km até chegar na ilha. Eu calculei aí 2,5 a 3 km. Vamos ver. E aí a gente consegue mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos ver se eu não estou enganado em relação à distância. E é muito prazeroso voar esse drone. A gente, o DJI FPV é um drone único, né? Eu acredito que daqui a um tempo não vai ter mais. Só quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter. Porque é um drone único, né? É um drone muito prazeroso de voar, muito gostoso. É um drone que oferece muita potência, né? De motor, em modo esporte. É... Um drone bem gostoso de pilotar, né? Muito prazeroso. Muito travado. Resistente ao vento. Bem diferente do dronezinho Avata, né? O DJI FPV. Nós estamos indo, gente, em direção à Ilha da Cocanha. Olha só, já batemos 2 km. E vamos bater agora 2,2 km. Pelo jeito eu vou errar nos 2,5, né? Mas eu acredito que vai dar uns 3 km mesmo. Vamos ver. Nós estamos aqui a 5 metros de altura, né? Do nível do mar. Olha só esse maizão, gente, ó. Vou baixar o gimbal pra vocês verem. Olha só. Olha só. Vou baixar tudo o gimbal aqui, ó. Meu Deus, que sensação doida. Vamos subir novamente aqui, ó. Estamos indo em direção à Ilha da Cocanha. Vai ser um long-range. Nós estamos com 82% de bateria. Eu vou tentar colocar imagens também da telemetria do Google, né? Nós estamos utilizando o Google 2 íntegra. Eu vou tentar colocar imagens do Google 2 íntegra pra vocês também. Pra que vocês possam ter ideia da telemetria, né? Do voo, né? Da velocidade, da altura, da distância. Da qualidade de sinal, né? Então, eu vou disponibilizar pra vocês também a imagem do íntegra. Olha só, gente. Eu calculei 2,5 e 3 quilômetros. Mas nós já vamos bater 3 agora, ó. Estamos a 3 quilômetros e 100 metros agora com o DJI FPV. É no momento que nós estamos nos aproximando da Ilha da Cocanha, gente. Olha só que bacana. Nós vamos registrar imagens agora com o nosso DJI FPV. aqui dessa fantástica ilha, a famosa Ilha da Cocanha, aqui na cidade de Caraguatatuba. E nós vamos mostrar imagens pra vocês agora da casa que foi construída aqui em cima. Olha só, gente. Olha só a precisão desse drone, né? O voo preciso que esse drone nos oferece. Olha só, nós já temos agora imagens da casa que foi construída aqui em cima, no topo da Ilha da Cocanha. A 3 quilômetros, 650 metros de distância. Nós estamos com o DJI FPV. E agora a gente tem imagens já da casa aqui na Ilha da Cocanha. Olha só, gente. Mostrando imagens pra vocês aqui desse local. Olha que bacana. Só o drone mesmo, gente. Pra nos proporcionar essas imagens, né? Olha só, lembrando que no canal do meu amigo Marcel Jurado, do Christian, do Ibens e do Valdir, eles vieram a pé aqui e exploraram a pé aqui essa casa, tá, gente? Eu não. Eu estou vindo com um drone fazendo um long range aqui, olha só. Mostrando imagens pra vocês com o DJI FPV. Nós estamos a mais de 3 quilômetros. Praticamente 3 quilômetros e 600 metros, ó. Mostrando imagens pra vocês desse local. Vamos baixar mais o drone aqui, ó. Olha só, gente. O drone vai acionar o RTH agora. Deixa ele acionar aqui. Eu cancelo, ó. Eu vou cancelar, tá? Eu cancelei agora. Cancelei. Eu vou continuar o voo aqui, tá? 68% de bateria. Eu vou voar aqui até os 58%, mais ou menos. Eu vou ficar por aqui antes da gente voltar. Vou mostrar um pouquinho da casa pra vocês, tá? Olha só. Estamos em cima da Ilha da Cocanha, 3,5 quilômetros de distância. Mostrando imagens pra vocês. Olha a sombra do DJI FPV ali, gente. Tá vendo? Então essa aqui é a frente da casa, o telhado, né? Vamos chegar aqui no fundo, ó. Vamos chegar aqui no fundo da ilha. Que a gente consegue mostrar o fundo da casa, né? Lá lá atrás tem um ilhote, né? Aqui é o fundo da casa, gente. Olha só. O fundo da casa. Olha só a janela. As janelas estão abertas, né? Mas é uma casa que foi abandonada aqui em cima da ilha. A casa foi abandonada. Hoje não mora mais ninguém. E se você quiser saber como tá por dentro, né? Você pode visitar o canal dos nossos amigos aí que exploraram por dentro da casa, né, gente? Vamos olhar mais um pouquinho pro lado de cá. Olha só que bacana, né, gente? Você consegue vir com o barco aqui, gente? Fazer uma trilhazinha e subir aqui em cima, né? E mostrar, e acompanhar, e fazer, e visitar, né? Essa casa aqui, né? Você consegue fazer isso. Olha só, gente. Aqui é a frente da casa, né? Olha só. Uma casa de dois andares. Eu não vou conseguir me aproximar muito, né? Nós temos 59% de bateria. Daqui a pouco eu tenho que voltar com o drone, né? Não vou conseguir ficar por muito tempo aqui mais. Mas estamos mostrando aí imagens inéditas pra vocês da casa. Olha só que bacana, gente. Que bacana. Registrando imagens aqui com o nosso DJI FPV a quase 3,6 km de distância, né? Então, essa é a Ilha da Cocanha, gente. Ali na frente fica a Praia da Cocanha, né? Mais pro canto esquerdo a Praia da Mococa. Ou melhor, isso mesmo, se não me engano. E aqui os barquinhos, gente. Olha só que bacana, né? Os barquinhos trazem as pessoas aqui pra essa ilha, né? Realmente é uma ilha bem bonita, bem visitada. Tem um quiosque ali também, né? Então as pessoas, elas vêm aqui, gente. Olha que imagem linda, né? Olha que imagem bacana do rapaz ali com stand-up, né? Fazendo um remo ali, né? Olha só. A gente vai conseguir mostrar um pouquinho pra vocês. Opa! Perdi o sinal aqui, gente. Deixa eu tentar o sinal perdido aqui. Tentar recuperar aqui o sinal. Opa! Perdi o sinal aqui. Vamos ver se eu consigo recuperar. Pronto, já recuperei. Tive que subir um pouquinho o drone, né? Mas olha aí, já recuperei o sinal aqui. Então, imagens muito bonitas aqui da ilha da Cocanha. Dá vontade de ficar por aqui mostrando, gente. Mas nós não temos bateria. Nós estamos com 50% agora. 49% e nós estamos a 3,5 km de distância da praia. O ponto de decolagem. Eu preciso voltar, infelizmente. E eu queria registrar mais imagens aqui da ilha pra vocês. Mas como foi um long-range, né? Saindo... Olha só que imagem linda, gente. Saindo lá da praia da Tabatinga, né? Eu preciso voltar com o drone agora. Então, eu já vou voltando aqui de zoom out. Voltando com o drone pra gente não ficar sem bateria, né? E não correr nenhum risco com o drone, né? Olha só. Vou deixar no centro do vídeo aqui a imagem da ilha da Cocanha. Ali atrás um ilhote, né? Olha só que imagem linda, gente. Então, vamos voltando aqui com o drone. 45% de bateria. Ainda falta 3,1 km pra gente chegar ao ponto de decolagem. E voltando com a imagem da ilha da Cocanha. Ao fundo, né? Voltando aqui de zoom out, gente. Muito lindo, né? Já vale o like, hein, gente? Já vale o like. E a inscrição no canal se você não for inscrito. Vamos voltando aqui, margeando a praia, gente. Olha só. Essa é a praia da... A praia da Cocanha, né? A praia da Cocanha. Tem a praia da Mococa, da Cocanha. E depois a praia da Tabatinga, que é onde nós estamos, né? Olha, gente. Nós estamos bem distantes. Vocês estão vendo o Hzinho lá? Olha só. É lá que eu estou. Nós estamos faltando 40% de bateria. Eu estou a 2,8 km de distância, gente. Com o DJI FPV. Eu preciso retornar urgente pra casa. Senão eu posso ficar sem bateria. O drone pode fazer landing em alto mar, viu? Por mim, a conta em risco, eu fiquei lá sobrevoando a ilha, né? Olha só. 38% agora. Faltando 2,5 km, gente. Já começa a ficar um pouco tenso, viu? O DJI FPV é um drone que... Ele não tem muito tempo de bateria, né? Mas a gente vai enxugar essa bateria agora até pousar, gente. Vamos lá. Vem comigo aí. Vamos torcer pra dar tudo certo, né? Pra gente pousar o drone em segurança. Vamos lá. 36% de bateria. Lembrando que se o drone atingir, gente, 15% ele começa a fazer o autoland, né? Ele começa a fazer uma aterrissagem forçada. E aí você precisa colocar os sticks pra cima e manter o drone em voo até você pousar, né? Até você pousar. Você precisa manter o stick pra cima. Senão ele pousa em alto mar. Onde ele tá, ele pousa, né? A partir dos 15%. Então você precisa controlar os sticks. Mas acredito que vai dar tudo certo. Nós estamos a 1,8 km, faltando agora 33% de bateria. Foi um long range aí com DJI FPV. Gente, esse drone é o único, viu? Esse drone da DJI é show demais, gente. Olha só. Vamos voltando aqui. Um pouquinho de agonia, mas vai dar tudo certo. Faltando ainda 1,5 km. 30% de bateria, gente. Será que vai dar bom? Vai dar bom se Deus quiser. Gente, é uma praia linda aqui, viu? Essa praia da... Essa praia da Tabatinga é uma praia muito bonita. Eu não conhecia, viu? Olha só. Vou pegar uma imagem aqui na lateral. Olha só. Na janelinha do drone. Uma imagem na janelinha do drone aqui pra vocês acompanharem, ó. Uma praia muito bonita. Nós estamos na mesma direção, né? Na mesma direção com o drone. Uma praia muito bonita. Uma extensão de areia muito grande. E vale a pena conhecer. Se você não conhece, a praia da Tabatinga é a última praia de Ubatuba. De Caraguatatuba, gente, viu? Última praia de Caraguatatuba. Bem próximo de Ubatuba, né? Vamos voltando, meus amigos. Faltando 26% de bateria. Estamos ainda a 1 km de distância. Nós vamos chegar aqui na casa dos 15%, eu acredito, hein? Eita, nós. Acha coração, hein, gente? Mas é um drone muito potente. Nós estamos em modo normal. Ele está com 52, 53 km por hora, né? Olha só que bacana, gente. Esse local tem muitos barquinhos. Muito bonito esse local. E é onde nós estamos agora na Ilha da Cocanha. É uma região também muito bonita. Onde tem aquela casa que foi construída, né? E as margens ali da ilha também é muito bonita. Aqui, gente, na Praia da Tabatinha também é uma praia muito bonita. Nossa, eu fiquei impressionado. Realmente bem bacana, viu? Ali tem a Praia das Galetas também. Bem bonita. Uma praia mais deserta, né? Muitos barquinhos parados aqui, gente. Olha só. E nós estamos voltando, gente, tá bom? Estamos voltando com o drone. Nós estamos bem próximos aqui à praia. Olha só, 21% de bateria. Estamos com 13 minutos, 14 minutos de vídeo. Acredito que uns 13 minutos aí já de voo, né? O DJFV voa bem, viu, gente? Olha só, um pouquinho aqui desses barquinhos que ficam atracados aqui, né? Olha só. Mostrando pra vocês, ó. Bem bacana, né? Muito top. Até pra brincar um pouquinho ainda antes da gente pousar. Mas vamos voltando aqui. Se você gostou do vídeo, vou pedir pra você deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, se você não for inscrito, ativar o sininho pra receber todas as notificações do canal, tá bom? E toda semana tem vídeos novos do canal. E se você quiser concorrer a um drone top da DJI, né? Todos os modelos, nós estamos toda semana sorteando o drone. Você participa das ações entre amigos do canal. Basta entrar em um dos grupos fechados, exclusivos das ações do canal. O link vai estar na descrição da live aí, tá bom? Da descrição do vídeo, tá bom, gente? Olha o riozinho que desemboca aqui no maio, ó. Muito top, né? Vamos chegando aqui com o drone pra gente pousar. Mais um vídeo pro canal. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Beleza, galera? Vamos pousar aqui. Um abração a todos aí. Valeu!